Música 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 Então os caras ficaram moidos Dindicando virou um susto Ele com medo virou penado E saiu do sol Seguridão Os patavos se retira Se tentado em um breve sombolo Ela se tirou no meu suporte Será uns text角os Como é gostoso Seroso Boa-dilha É bom e diz Eu vou adorar Ela se é um dos Você é legal Boa-dilha R$ Am Nguchino Então o que é gostoso Seroso Boa-dilha É bom e diz Eu vou adorar Você é legal Boa-dilha Boa-dilha Você é Joe Que é gostoso Seroso Boa-dilha Bem, bem, bem Veio meu bonibinho Não afastar, você é legal, é um gato lindo, todo, 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 seu danzinho Ele é gostoso, cheiroso, fioso, é o daninho Não afastar, você é legal, é um gato lindo, seu danzinho